Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, e hoje vamos falar de algo novo nesse programa, um tema inédito. Hoje é dia de falar sobre maturidade, etarismo, mercado de trabalho para as pessoas com mais de 50 anos de idade, longevidade e envelhecimento. Olha que temas interessantes. Todo mundo vai passar por isso ou está vivendo nessa fase? O meu convidado de hoje é CEO e fundador da Maturi. Ele é empreendedor social, palestrante e especialista no mercado da longevidade e também engenheiro de software. Mors Litvak, seja muito bem-vindo ao Ping Pong com o Bonfá ao vivo pelo YouTube, LinkedIn e Facebook. Obrigado, Marcelo Bonfá. Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite. Vai ser ótimo esse papo. Ah, para mim que é uma honra recebê-lo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. E vamos explicar assim de uma forma rápida o que é a Maturi, para quem não sabe. A Maturi é uma startup que funciona tanto como consultoria quanto como plataforma voltada para ajudar pessoas acima de 50 anos a encontrarem novas oportunidades de trabalho, seja emprego ou empreendedorismo, e do outro lado ajudar as empresas a entenderem e entrarem na questão da diversidade etária, integração geracional. Então, a gente começou em 2015 como Maturi Jobs, plataforma de vagas. Hoje temos outras plataformas como Maturi Academy, que é de conteúdo, de cursos, eventos. Por isso, o nome virou Maturi, onde a gente já tem mais de 160 mil pessoas cadastradas e fazendo projetos com grandes empresas a respeito desse tema. Puxa, que bacana. E me conte uma coisa. É possível envelhecer e ser feliz no Brasil? Olha, depende da sua situação, né? Da sua classe social, enfim. Eu acredito que sim, é possível, mas você precisa se preparar para isso, né? Sabendo que a longevidade está aí, que a gente vai viver muito, se a gente se planeja direitinho, se a gente se cuida, né? Saúde, finanças, relacionamento, e tem aí planos B, C e D para trabalho, sabendo que no mundo corporativo ainda existe um prazo de validade, aí se consegue envelhecer bem, né? Mas é um desafio, porque as empresas ainda estão começando a olhar para isso, políticas públicas também é muito difícil. Então, não é fácil, né? Quando você chega lá, se você não tem já algo bem estruturado, fica mais complicado. Entendi. Se você está gostando da nossa entrevista, aí dê um like. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, que nós, aliás, estamos falando de vários temas, né? Que é o envelhecimento, a longevidade, o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos, pode mandar sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai respondendo aqui ao longo do programa. Morres de Tivac, o que é a diversidade etária? Por que ela é tão pouco debatida aqui nas empresas brasileiras? É um tema ainda muito novo, né? Na nossa sociedade, no mercado de trabalho. Diversidade etária significa você ter pessoas de todas as idades, diferentes gerações, dividindo o mesmo ambiente de trabalho. A gente já tem isso, querendo ou não, no mercado de trabalho, você já tem hoje quatro, cinco gerações diferentes trabalhando, ativas, economicamente ativas. Agora, dentro das empresas, normalmente, você vê mais jovens ainda, né? As empresas ainda têm um olhar para os jovens, porque acreditam que os jovens é que trazem inovação, tecnologia, agilidade, né? Isso tudo em função de um preconceito que tem, muitas vezes, com relação aos mais velhos, né? Porque a gente ainda está preso a estereótipos, né? Sobre os mais velhos, que não condizem mais com a realidade atual. Aquela placa de preferencial para idoso, por exemplo, que em muitos lugares ainda é o símbolo do bonequinho corcunda com a bengala, é para pessoas acima de 60, a partir de 60 anos, né? E hoje em dia uma pessoa de 60 anos não é um velhinho de bengala e corcunda, né? Há 30 anos atrás podia ser, hoje não. Então mudou muito rapidamente, né? Essa questão de longevidade no Brasil, a gente está vivendo mais, está vivendo melhor, além de estar tendo menos filhos, então a pirâmide etária do Brasil está se invertendo, né? Porque, afinal de contas, o Brasil é um dos países que envelhecem mais rápido no mundo hoje e não nos preparamos para isso, né? Nossa cultura, ela ainda tem muito preconceito etário. Nas empresas que estão sendo revolucionadas pela tecnologia no mercado de trabalho, a tal dessa cultura aí digital também traz muito essa coisa de que você tem que ter jovens, os jovens são o futuro e tal. Então, é um assunto que começa agora a ter uma visão diferente, uma nova visão, interesse, né? Porque a gente está entendendo que vamos viver muito, vamos viver bem, né? E envelhecer não é ruim, as pessoas vivendo mais vão precisar também se manter, trabalhar e elas têm muito para agregar de forma complementar aos jovens. E quais são as suas dicas para uma empresa não errar na hora de contratar um profissional que tem mais de 50 anos de idade, um profissional mais maduro? Olha, as empresas precisam primeiro entender o que é a diversidade etária e por que fazer isso. Então, tem que partir lá da liderança um olhar entendendo que essa diversidade etária, mais do que uma questão social, é estratégica para o negócio. Ou seja, é social porque é inclusão, é diversidade, é representatividade, porque 26% da população brasileira já tem mais de 50 anos e na maior parte das grandes empresas do Brasil não chega a três, máximo 5% o número de colaboradores, 50 a mais, né? Então, a gente está muito longe dessa representatividade. Mas estratégico, por quê? Se a população está envelhecendo, a força de trabalho está envelhecendo e o público consumidor também está envelhecendo, né? Então, você não vai conseguir ficar só com jovens. Você vai ter que ter pessoas mais velhas. Segundo um estudo da GV com a PwC, eles estimam que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. Isso é daqui a menos de 20 anos, né? Muito pouco tempo, uma mudança muito brusca. Então, se você está ali só com jovens, você não está se preparando para esse futuro que está chegando, né? Logo, logo, você perde tudo que os 50 a mais agregam e você não tem uma visão sobre esse consumidor maduro, que já é muito expressivo e que vai ser cada vez maior. Então, as dicas são, primeiro, entender esse cenário, o contexto de presente e futuro com relação a essa questão demográfica, né? Ter esse entendimento de líderes, gestores, RH e todo o time, da importância estratégica disso, e aí você começar a quebrar os vieses. Então, precisa ter palestras, workshops, conversas, né? Debates de sensibilização sobre o assunto, conscientizar toda a equipe para quebrar paradigmas, quebrar algumas barreiras que você vai ter um ambiente mais propício, mais aberto para essa diversidade etária. E aí você trabalhar a integração das pessoas de diferentes idades que tem dentro da empresa e também fazer uma ação efetiva de inclusão de pessoas 50 a mais, atraindo candidatos, alterando processos seletivos, onde a idade não seja um fator de corte, muito pelo contrário, né? Seja vista como algo bom, ou que não seja olhado para a idade de forma nenhuma, e sim as competências. Então, começa tudo com a educação e depois tem que ter ações efetivas, eventualmente entender que adaptações tem que fazer no ambiente lá da empresa, seja ergonômicas, o que for. Depois até adaptações, mudanças, né? Para essa nova realidade, com relação a benefícios, a plano de carreira, tudo isso vai ser impactado por essa mudança demográfica. Então, ter um olhar macro e entender, de acordo com o contexto da empresa, quais ações têm que ser feitas desde já. Tem empresa que faz, assim, pula etapas, por exemplo, contrata as pessoas com mais de 50, mas não prepara um ambiente interno. Tem. E aí não dá certo. E aí não dá certo, né? É igual a empresa que contrata pessoas com deficiência só para cumprir cota e não integra com o restante da empresa. Fica ali no canto. Não dá certo. A pessoa acaba saindo, né? Porque ela fica ali não integrada com o restante. Com 50 a mais acontece a mesma coisa. Se você não tem um trabalho interno, é bem possível que aconteça algo semelhante a isso. Por isso que precisa começar com essa sensibilização, com conscientização, com quebra de paradigmas mesmo, com muitas conversas, debates, para que essas pessoas sejam bem recebidas, integradas, né? E se sintam valorizadas quando estão lá. E que haja um ambiente de diálogo intergeracional. Então, tem que ter troca. Os mais velhos e os mais jovens aprendendo e ensinando uns com os outros. Que essa troca é muito rica e existem estudos, inclusive no Brasil e fora, mostrando que equipes multigeracionais são criativas e, portanto, são mais inovadoras. Fala mais um pouco dessa troca, dessa mistura, dessa salada. Eu sempre acreditei nisso. Eu sou jornalista há 26 anos e eu sempre disse isso nas redações, que misturar gente nova com gente mais velha, a gente sempre ganha, né? As pessoas experientes, com as pessoas mais... Com agarrado, mais novo, a gente sempre ganha. Acho que você acredita nisso também, né? Muito, com certeza. Não só acredito, como eu vejo que acontece, né? Como eu falei, tem estudos que comprovam que essa troca gera mais criatividade, mais inovação. E a gente vê, né? Os mais velhos, eles vêm com não só experiência profissional, mas experiência de vida. inteligência emocional, maturidade, coisas que são tão importantes, tão valorizadas hoje em dia, que eles agregam de forma complementar ao jovem. Ou seja, não é melhor nem pior do que o jovem, é complementar. O jovem é ali nativo digital, super conectado, tecnológico, sede de fazer as coisas, quer fazer, quer acontecer. O mais velho tem uma visão mais holística de quem já viveu, já passou por diversas crises, né? Então, ele tem mais pé no chão e tem uma outra postura, né? Responsabilidade, comprometimento. Isso tudo ele traz. E assim, né? Se eles realmente tiverem esse ambiente de troca, um acaba trazendo ali para o outro essas suas características, né? E aí, eles aprendem, né? E se complementam muito. Então, a gente vê, por exemplo, no ano passado, a gente estava aí no auge da pandemia, muitas empresas comentando com a gente, falando a importância de ter pessoas mais velhas nesse momento, auxiliando os jovens num nível altíssimo de ansiedade em função desse momento. Porque são pessoas que já têm, né? Experiência de várias outras crises, lógico que não como essa, mas foi nítido, assim, que os mais velhos conseguiram lidar com mais calma com esse momento, né? De lockdown e tudo isso, né? E os jovens com muita ansiedade. Então, é isso que é coisa. É a sabedoria, né? É a paciência, a experiência de ter passado por várias crises, né? De não ser a primeira, não ser a primeira pandemia, não ser a primeira doença, não ser, né? É. Tem que ter mais calma, né? E para lidar com o público também, mais atenção, mais olho no olho, paciência, jogo de cintura, isso é muito importante. Agora, você falou agora há pouco do preconceito, né? Que muitas empresas ainda têm com a mão de obra com mais de 50 anos. Me fale um pouco desses preconceitos. Tem ainda empresa que acha que essa mão de obra é devagar, que essa mão de obra é desatualizada, é ultrapassada, é lenta. Que estereótipos aí, ou os mitos, que preconceitos aparecem aí que a gente tem que quebrar? Me fale deles. São muitos, né? Eu digo que são os mitos que acompanham o preconceito etário. E o que a gente mais vê é que os mais velhos, eles são desatualizados, não sabem mexer com tecnologia, ou são lentos, ou não são abertos a novidades, ou são muito caros, ou serem mais experientes, né? O que mais que aparece? Ah, são mais frágeis, ou vão ficar doentes mais vezes. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Absenteísmo, turnover são menores entre os mais velhos. Então, isso é o que aparece mais, né? É meio que automático, é uma coisa que está na nossa cultura mesmo. Às vezes a gente nem para para refletir sobre isso e já acha que os mais velhos são assim, né? A gente tem que entender que essas características não têm a ver com a idade, nem com a geração, né? Tem pessoas aí de 20, 30 anos que não querem saber de tecnologia ou que são fechados a novidades, né? Não é a idade que vai definir isso. A gente tem que dar a possibilidade, a chance das pessoas mostrarem quem elas são, o que elas querem, o que elas sabem, e a atitude delas, independentemente de quem ela seja, de quando ela nasceu. Entendi. Você me corrija se eu estiver errado. O pessoal com mais de 50 anos, ela é mais responsável que o mais jovem? Olha, a gente não pode generalizar, né? Mas a gente vê que, de forma geral, os mais velhos, eles têm um nível de comprometimento, responsabilidade muito alto, sim. Não quer dizer que não tenha pessoas que são diferentes e que tem jovens que não são responsáveis. Mas os mais velhos têm uma postura, principalmente dentro do trabalho, de um alto nível de comprometimento e responsabilidade, porque a forma como era o ambiente de trabalho quando eles começaram era completamente diferente do que é hoje. E eles trazem muito isso. Então, a gente vê muito claramente que para os jovens, de forma geral, hoje em dia, é estranho ficar muito tempo no mesmo emprego. Para o mais velho, é o contrário. É estranho ficar trocando de emprego o tempo todo. Então, o mais velho, ele pode ser até mais lento do que o jovem para algumas coisas, principalmente no sistema, mas ele traz um nível de responsabilidade, comprometimento e qualidade que são muito importantes e que acabam compensando, eventualmente, uma demora, um tempo maior. É isso que as empresas têm que olhar, não é? Não pode usar o jovem só como parâmetro. É olhar o todo, o quanto cada um agrega e a qualidade que traz, não só a velocidade. Entendi. E para as pessoas que têm mais de 50 anos, que estão nos vendo agora, mas infelizmente estão desempregadas, quais são as suas orientações para voltar a trabalhar? Olha, tem várias dicas, sim. Acho que o pessoal 50 a mais tem que se atualizar, tem que ter uma atitude proativa. O que significa isso? Não vai cair o emprego ao trabalho no colo do céu, você tem que se mexer mais do que nunca hoje em dia. Já era difícil antes da pandemia, imagina agora, né? Então, a atualização, ela é uma obrigação, atualização contínua, atual do lifelong learning, é isso, atualização por toda a vida, você está sempre se atualizando, aprendendo coisas novas, fazendo cursos, participando de eventos, inclusive fazendo cursos de coisas que às vezes não tem nada a ver, é só para abrir a cabeça, então você ter essa abertura para coisas novas, coisas diferentes é fundamental. Fazer o networking ativo, então saber usar LinkedIn e outras ferramentas de forma ativa para fazer o networking sempre, independentemente, não só quando você está procurando coisas, oportunidades, mas manter essa rede ativa, você olhar além do emprego tradicional, entender que trabalho não é igual ao emprego, ou seja, empregou uma das formas de trabalho e hoje em dia a maior parte das pessoas trabalha num formato que não é mais o CLT, isso gera uma tendência que se acelerou com a pandemia, portanto é preciso entender as alternativas, as outras formas de trabalho, como consultor, autônomo, empreendedor, freelancer, economia compartilhada, hoje em dia tem muitos marketplace, sites, aplicativos para você oferecer seus produtos e serviços, saber usar os meios digitais para divulgar o seu trabalho e saber se vender, isso é muito importante. Eu sempre falo muito da atualização técnica e comportamental, o comportamental é você entender como que funcionam as relações de trabalho hoje em dia, é saber que o ambiente de trabalho atualmente, seja dentro ou fora das empresas, ele é muito mais diverso, ele é mais colaborativo, ele é mais horizontal, não tem tanto aquela hierarquia, entre várias outras coisas, é uma mudança mental de o que era 30 anos atrás era completamente diferente disso. Então, você está num trabalho lá, se você solta uma piadinha machista, que há 20, 30 anos atrás era ok, era normal, hoje em dia não é mais tolerado, você precisa entender isso, senão você vai ficar de fora. Coisa simples assim, que fazem toda a diferença, e a tecnologia, realmente, você tem que abraçar, você tem que ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira, porque ela abre portas, e ter humildade, de aprender com os jovens, estar sempre aprendendo coisas novas, eventualmente dar um passo para trás, saber que talvez você precise ganhar menos nesse momento, então, rever o seu padrão de vida, tudo isso, acho que é importante, e ter assim, um plano B, um planejamento para essa vida longeva que a gente vai ter, então, eventualmente, um hobby, pode ser seu novo trabalho, essa mente mais aberta para essas novidades. Muita gente que está no Venda agora deve estar se perguntando, que empresa será que acredita num profissional maduro, com mais de 50 anos, que empresas são essas que estão aqui no Brasil, e que apostam nas pessoas mais velhas? Olha, a gente tem feito projetos com várias empresas grandes que estão olhando para isso, que são principalmente empresas multinacionais, mas também empresas nacionais, mas empresas grandes, empresas que já trabalham diversidade e inclusão, que já olham para isso há algum tempo, e, portanto, já tem outros pilares de diversidade e inclusão já mais estabelecidos, como a igualdade de gênero, na questão racial, ou inclusão de pessoas com deficiência, ou de LGBT, e aí sim começam a olhar também para a diversidade etária ou geracional. Então, a gente tem feito trabalho, por exemplo, com Kimberly Clark, Unilever, Itaú, Suzano, Sky, Livelo, Bayer, são algumas das empresas com quem a gente tem trabalhado, que estão, a Tilly Beans, agora estou olhando para isso, que através da Maturi estão contratando pessoas 50 a mais, só para citar algumas, e, por exemplo, a Gol tem um case super legal, não foi cliente nosso, mas virou um case muito bacana, de inclusão também de 50 a mais, então você vê aí um movimento começando a crescer de algumas empresas como Taqueda, Tóquio Marini, tem várias farmacêuticas que já olham para isso também, porque são empresas que têm um público consumidor já também mais maduro, mas são principalmente empresas grandes, multinacionais, que já têm uma área de diversidade e inclusão ou de sustentabilidade mais estruturada. Morre, cita, conta um pouco alguma história aí de um case ou de dois cases de sucesso de vocês aí que você lembre aí, você pode dividir. Ah, tem vários, tem uma empresa, por exemplo, que eu esqueci de citar, o Boticário, com o Boticário a gente fez um projeto muito interessante, em 2019, eles nos procuraram para trazer diversidade de etária para a marca quem disse Berenice, que é uma marca do grupo Boticário, só que é uma marca muito jovem, apesar de uma marca que sempre trabalhou com diversidade, mas não a etária. Verdade. De cosméticos, coisas de beleza e tal, era muito jovem. A gente fez todo um treinamento para os gerentes, para o pessoal interno e ajudamos a contratar 10 vendedoras para lojas próprias de diferentes cidades com mais de 50 anos e foi muito rápido a percepção deles de que assim que começou a ter essas vendedoras 50 a mais nas lojas, clientes, consumidoras 50 a mais que não entravam nessa loja antes começaram a entrar porque esses clientes não se identificavam com as vendedoras que tinham uma média de 20 anos e entravam e iam direto falar com a vendedora 50 a mais. Interessante. E logo eles tiveram ganho de um novo público. Foi um case muito bacana que eles estavam até expandindo aí veio a pandemia para um pouco. A gente fez está fazendo na verdade ainda com a Credcar que é do grupo Itaú que começou no final do ano passado e está agora no final que eles também contrataram seis pessoas para um projeto de seis meses que ia ser temporário e desses seis eles já efetivaram quatro todos os 50 a mais e lá o legal é porque a Credcar é um cartão de crédito digital não sei o que então é muito tecnológico é equipe muito jovem e são áreas estratégicas onde essas pessoas estavam atuando não era operacional eles estão na verdade lá atuando em squads trabalhando com time jovem em desenvolvimento de produto coisas bem técnicas e deu muito certo eles efetivaram quatro depois contrataram mais um e o programa foi expandido então foi um case muito interessante o que mais a Unilever fez um programa de estagiários 55 mais que teve muita visibilidade começou primeiro ano com cinco pessoas depois segundo ano já vinte pessoas a gente ajudou agora a Bayer a trazer pessoas com mais de 50 anos com seu programa de estágio ah então dá para ser estagiário com mais de 50 anos também? dá também dá por incrível que pareça e apesar também de muita gente torcer o nariz para isso tem empresas fazendo esse tipo de programa que eu acho muito bacana porque na verdade cada ano pesquisas estão mostrando que ano a ano está crescendo muito o número de pessoas com essa idade e curso de graduação no Brasil então é ótimo que essas pessoas tenham essa possibilidade também de começar ou recomeçar através de estágio porque é de fato para quem está estudando e tem várias empresas que estão fazendo isso e é muito legal porque aí realmente faz só um trabalho interno primeiro e aí eventualmente é um programa de estágio específico para 50 a mais como o da Unilever mas o da Bayer não é um programa de estágio normal só que eles querem pessoas de diferentes idades e gerações nesse programa de estágio e tem dado super certo porque é uma troca realmente super rica intergeracional e tem cada vez mais candidatos pessoas candidatando a vaga de estágio com mais de 50 anos tem até um filme sobre tem o senhor estagiário é muito é esse filme é sensacional é muito bacana eu gosto muito do filme já vi umas duas vezes é bem legal o filme eu quero agradecer a audiência aqui muita gente escrevendo o José Castilhos mandou muitas mensagens muito obrigado aqui pelo carinho deixa eu te perguntar e o que você eu estava lendo aqui um dos últimos projetos aí que vocês estão executando é com a Tilly Beans o que vocês estão preparando com eles a Tilly Beans está agora contratando pessoas com mais de 50 anos porque eles abriram agora a ótica Tilly Beans além da loja que vende os óculos escuros óculos de sol tem ótica de óculos de graus e tudo isso e nessa loja a Tilly Beans de óculos de sol ela tem uma pegada muito jovem agora a ótica ela é para um público mais amplo e principalmente mais velho todo mundo que passou de 50 anos tem que usar óculos mas muitas vezes antes disso também eu uso 3 ou 17 é pois é eu só não uso porque eu operei mas eu assim vou ter que voltar a usar mas passou de 50 anos não tem jeito praticamente todo mundo tem que usar então a ótica ela tem que ter um olhar para esse público consumidor 50 a mais queira ela ou não e a Tilly Beans justamente para poder atrair esse consumidor e mostrar que a ótica Tilly Beans não é só para jovem como é a loja de óculos de sol está contratando vendedores e não só vendedores especialistas técnicos com mais de 50 anos começando um piloto em algumas lojas aqui de São Paulo que tem tudo para dar certo com o partir do momento que eles expandirem isso então é muito bacana é mesmo é interessante não sabia desses detalhes super agora a gente fez um projeto muito legal com a Kimberly Clark também recentemente todo um projeto interno de estruturar um pilar de diversidade etária geracional com pesquisa com a empresa inteira com grupos focais entrevistas com lideranças então realmente algo bem estruturado para primeiro olhar para o pessoal 50 mais que está dentro e depois também fazer a inclusão interessante agora a vida não é um mar de rosas né Maurício você nessas andanças circulando pelas empresas você já ouviu muito ou não empresa que não topou com certeza inclusive empresas que que são referências em diversidade e inclusão falam para a gente olha legal mas não é prioridade agora agora eu estou focado em outros pilares no futuro a gente se fala né isso é normal mas assim no começo a maturidade começou em 2015 né no início ninguém queria saber desse assunto pouco se falava sobre isso era muito difícil a gente ter empresas interessadas tanto que foi por isso que a gente mudou o nome de Maturi Jobs para Maturi porque se a gente focasse só no Jobs só nos empregos a gente ia frustrar todo mundo porque o número de vagas é muito pequeno né e aí a gente começou a falar de empreendedorismo né de alternativas fazer encontros de networking para gerar negócios entre o nosso público criou uma comunidade para as pessoas olharem além do emprego né agora hoje em dia as empresas nos procuram né felizmente esse tema está crescendo interesse sobre isso está crescendo dentro das empresas e elas nos procuram mas tem muitas que às vezes é o RH que procura a gente querendo fazer um projeto assim e aí depois retorna para a gente falando ah a diretoria não aprovou isso por enquanto não vai evoluir aqui dentro né por isso que eu falo que tem que começar pela liderança entendi fala de um tema que eu acho que você também gosta bastante qual que é a importância da acessibilidade com o envelhecimento da população por que que a tecnologia ainda não é pensada para os idosos as pessoas com mais 50 a acessibilidade é fundamental né porque afinal de contas se não for acessível as pessoas não usam e ficam excluídas né o analfabetismo digital e por que 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 essas coisas não são pensadas e feitas para esse público porque são feitas por jovens né basicamente é tão simples quanto isso então é por isso a importância de você ter pessoas mais velhas dentro da equipe porque o jovem ele vai fazer coisa para jovem ele conhece o mundo dele né então dificilmente tem uma empresa hoje que não vai atender pessoas com 50 anos ou mais né se tiver só jovem ela não vai atender direito porque as coisas não vão estar pensadas para esse público e na tecnologia a maior parte das empresas principalmente desenvolvedores são muito jovens né e aí eles fazem a coisa ali pensando na usabilidade deles né então é uma coisa que é básica mas as empresas ainda pecam muito o Gustavo Diogo está perguntando a minha idade e a sua eu tenho 46 e você eu tenho 38 e até as pessoas me perguntam né por que que eu ainda jovem me interessei por esse assunto foi pouco mais de 30 anos que eu comecei a olhar para isso eu criei a Amature né e minha grande inspiração para me interessar por esse tema e começar a olhar para isso foi minha avó ela trabalhou até os 82 anos foi uma pessoa muito trabalhadora sempre ativa e quando ela faleceu eu refleti muito sobre essa história dela já tinha feito trabalho voluntário numa casa de repouso já estava estudando empreendedorismo social estava numa fase de transição de carreira também e aí os pontos foram se ligando eu comecei a gostar me interessar por esse tema estudar descobri que o mundo estava envelhecendo o Brasil de forma ainda mais acelerada e pouco se falava sobre isso aí comecei a ter mais contato com esse público e percebi que a questão do trabalho ou a falta de trabalho era muito forte né por causa da idade fui pesquisar descobri que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso então ali houve uma oportunidade de negócio porque ninguém olhava para isso e de impacto social porque já tinha muita gente sofrendo com isso e até cada vez mais com a população envelhecendo rapidamente como está no Brasil né então foi por isso que ainda jovem eu comecei a olhar para isso muito bom ainda bem que alguém olhou né porque ninguém tinha olhado para isso pelo que eu pesquisei aí começou a ficar mais em voga uns anos depois com a reforma da previdência e tal mas ainda assim é muito pouco né não tem um público que estava abandonado aí completamente abandonado pelas empresas pessoas em casa né eu estou te contando isso porque eu vivenciei isso na pele meu pai passou por isso depois que ele que ele se aposentou ele não conseguiu depois conseguiu um novo emprego entendeu ficou descartado no mercado de trabalho eu vi isso vivenciei isso entendeu e de certa forma eu estou passando um pouco por isso na minha área que é a comunicação de ser consultor de inclusão na minha área de comunicação eu já ouvi isso nas redações ah vamos fazer você está meio velho está meio caro entendeu eu já ouvi isso é é muito comum muita gente acha você está caro entendeu você está super qualificado para essa vaga tal eu já ouvi isso então por isso que muita gente acaba indo para consultoria trabalhando por projetos porque emprego pelo mais que você ainda seja super jovem acaba sendo mais difícil mesmo é me conte uma coisa após um ano e meio aí de pandemia o que mudou na vida das pessoas maduras quais foram os impactos que a crise do coronavírus causou aos profissionais com mais de 50 anos de idade olha eu acho que principalmente foram dois assim eu diria um positivo e um negativo o negativo na verdade ele se intensificou que é o preconceito etário e a falta de oportunidade para essas pessoas no mercado de trabalho isso já era difícil antes da pandemia agora ficou pior porque toda a questão de grupo de risco que se falava muito no ano passado trouxe uma fragilidade para as pessoas mais velhas e escancarou muito do preconceito etário principalmente no mercado de trabalho conforme a economia começou a reabrir e pessoas serem recontratadas os mais velhos continuam perdendo espaço no mercado de trabalho formal então isso mudou ou seja as pessoas realmente tem menos chance de emprego formal agora por outro lado essas pessoas elas foram jogadas para o mundo digital para a tecnologia querendo ou não tiveram que se conectar e tiveram que saber viver e trabalhar no mundo digital seja para se conectar com amigos família ou seja para trabalhar e aí muita gente realmente se atualizou se capacitou a gente tem visto muito na Maturi a gente fez vários cursos de tecnologia de ferramentas remotas e as pessoas realmente interessadas nisso continuam e estão aí tirando de letra esse mundo digital hoje em dia o que também abre novas possibilidades oportunidades de trabalho então eu vi que esses dois pontos foram assim os principais que afetaram negativo e positivamente os mais velhos e a tendência é essa que cada vez estejam mais conectados mas que continuem tendo ainda esse preconceito etário por mais que a gente está vendo que algumas empresas estão olhando para isso mas é uma mudança cultural isso não acontece de uma hora para outra e além disso a tendência mesmo é de ter cada vez menos emprego formal então essas pessoas além de se atualizar tecnologicamente precisam se atualizar com relação a modelos de trabalho entendi bom para quem está chegando agora nós estamos ao vivo com o Morris Littbach ele é da Maturi nós estamos falando sobre pessoas maduras etarismo mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos de idade longevidade e envelhecimento e o Gustavo Diogo ele escreveu aqui também tenho 38 ele que perguntou nossa idade agora há pouco e ele escreveu estou pensando seriamente mudar de vida trabalho e cidade porém confesso que me dá um certo medo de recomeçar então você já pode você como especialista no assunto dá um conselho para ele a gente tem que ter medo para recomeçar Morris? não de forma alguma lógico que é normal ter esse medo mas 38 anos ainda está super se a gente vê hoje em dia pessoas com 50 60 anos se reinventando recomeçando não tem porque você ter esse medo você tem que só fazer isso de uma forma planejada no sentido de saber o porquê que você está fazendo esse movimento buscar algo com propriedade ou seja olhar para dentro o autoconhecimento é muito importante e ajuda muito nesse momento você saber o que você quer e por que você quer quais causas te tocam que legado você quer deixar trabalhar com propósito alguma coisa que faça sentido para você que vá muito além da questão financeira ajuda bastante você buscar com mais propriedade esse novo caminho mas não tenha medo não se não der certo você vai fazer outra coisa ou volta a fazer o que fazia não tem problema ainda tem muito tempo para você poder e você vai com essa vida longa a gente vai ter várias carreiras várias profissões ao longo da nossa vida é difícil porque afinal de contas a tecnologia ela está fazendo com que profissões deixem de existir e novas profissões sejam criadas então a gente querendo ou não vai fazer coisas diferentes ao longo da nossa vida então se você está querendo fazer toda essa mudança vai em frente ainda mais hoje em dia com o trabalho remoto fica muito mais fácil de você mudar de cidade tudo isso Morreu se você com as suas pesquisas através da da Maturi é verdade que você identificou que pessoas mais velhas estão interessadas pelo mundo digital estão mais interessadas pelo mundo digital sim super então a gente fez várias pesquisas e isso mostrou que essas pessoas estão interessadas estão se capacitando né perceberam que é uma ótima forma aí de manter contato com amigos com família e de trabalhar seja né no emprego de forma remota ou seja empreendendo trabalhando por conta própria grande parte maior parte dessas pessoas não só está interessada como está capacitada para isso ou está se capacitando então realmente isso ajudou a quebrar né muito desse paradigma de que tecnologia é só para jovem bacana antes de continuar aqui em entrevista um aviso para quem está nos vendo terça-feira sete e meia da noite ao vivo eu vou receber aqui o Boris Kazoy que também recomeçou a vida dele né recentemente está fazendo veterinária depois de 80 anos de idade meu colega jornalista está se reinventando aí vai bater um papo com a gente aqui no ping pong com o Bonfá que legal anotem na agenda não percam sete e meia da noite terça-feira o Boris vai estar aqui com a gente é aliás essa notícia de que ele começou a faculdade veterinária foi incrível né eu vi um vídeo dele explicando falando sensacional um ótimo exemplo né de que realmente se você quer né vai lá e faz não tem limite não tem idade para isso vai ser ótimo ouvir ele ele comentou até que está pensando em fazer estágio tudo porque não né porque não né exato muito legal eu também gostei o Morris e é possível alcançar a longevidade e se manter jovem sem dúvida acho que assim a gente tem que perder o medo de envelhecer né entender o que é se manter jovem é se manter jovem de cabeça o corpo vai envelhecer você querendo ou não né você tem que se cuidar para que tenha uma vida né principalmente na velhice com mais qualidade né com autonomia então saúde alimentação exercícios tudo isso é muito importante você se cuidar desde cedo planejamento financeiro né mas principalmente saúde né exercícios alimentação mas também o seu estilo de vida né ele ajuda você deixar o seu corpo um pouco mais preservado mas não tem jeito com o tempo né o corpo muda agora a cabeça é que pode se manter jovem né se você está aberto para essas coisas que eu falei novidades se você tem humildade para aprender coisas novas se você está interagindo com jovens se você se conecta com tecnologia e com novas formas né de pensar e de trabalhar as questões comportamentais que eu falei né e você tem essa mente aberta para dar um passo atrás para se adaptar às mudanças você vai estar sempre jovem né é importante ter a mente aberta se despide preconceitos né entender que o que você fazia 30 anos atrás talvez não seja mais feito da mesma forma e ok faz parte vamos abraçar as novidades né vamos vamos evoluir não tem essa de que isso não é para mim isso é para jovem não existe isso né abraça o novo você está vivendo o mundo atual o que era há 10 20 anos atrás é passado a sua bagagem ela vai ser muito boa para para esse seu presente e futuro mas são outros tempos né então você tendo essa atitude curiosidade também muito importante você se mantém com cabeça jovem sem dúvida né e longevo a partir do momento que você se cuida também a gente vai viver mais e vai viver bastante Eliana Souza escreve aqui nossa quanto tempo seja bem-vinda novamente aqui ó e também aqui ó o Morris enfim eu não sei para que ela falou quanto tempo enfim mas sim seja bem-vinda agora um desafio para você como combater os viés inconscientes nas empresas com grupos LGBTQIA+, com pessoas com mais de 50 anos olha primeiro tem que educar né fazer sensibilização conscientização como eu falei debater o assunto combater os preconceitos né isso você faz na prática você tem que a partir do momento que você tem o ambiente um pouco mais aberto as pessoas conscientizadas você tem que misturar essas pessoas integrar elas para que elas vejam na prática né o quanto o outro que é diferente dele agrega né para a empresa e para ele o quanto ele aprende com outras pessoas seja ela hétero gay mais velha mais jovem homem mulher preto branco o que for né agrega principalmente né ou justamente porque é diferente né a beleza está na diversidade é importante a gente pensar diferente para ter ideias diferentes senão todo mundo vai ter a mesma ideia você não vai inovar nunca né então precisam fazer ações efetivas colocar em prática né com preparação com conscientização para que essa prática aconteça de forma harmoniosa né planejada e aí você vai monitorando né vai fazendo ações de integração vai entendendo como é que está funcionando para eventualmente ajustar o que precisar né e depois mensurar que tipo de resultado deu isso vocês fizeram recentemente um grande evento de diversidade etária qual foi a maior lição as maiores lições que ficaram desse grande evento que você organizou e conduziu sim a gente fez o MaturiFest em 2021 né que é o nosso grande evento anual ele é um festival de trabalho empreendedorismo 50 a mais e esse ano a gente teve além aí de pessoas muito inspiradoras falando sobre futuro do trabalho sobre tecnologia empreendedorismo tivemos também empresas cases falando de diversidade etária algumas dessas que eu falei para vocês que trataram com a gente como Kimberly Clark Credit Car Ernest Young a gente teve o pessoal da Great Place to Work falando do ranking GPTW 50 a mais que eles tem agora com alguns dos destaques do ranking 2021 e enfim foi incrível milhares de pessoas participando foi no final de julho tudo online então tive gente do Brasil inteiro até de fora né mostrando que os 50 a mais estão conectados estão ativos estão jovens estão buscando as novidades né estão se conectando entre si a gente fez muitas salas de networking lá fizemos muitas oficinas práticas também marketing digital vendas um monte de coisas oficinas também lotadas então as pessoas realmente buscando se capacitar mas muito conectadas e muito interessadas então mostrou que que não realmente o mundo digital não é só dos jovens e que os maduros estão aí buscando estão ativos estão disponíveis né e tem muito para agregar para a gente encerrar para quem está nos vendo né seja empresa ou seja pessoa com mais de 50 como é que a gente pode conectar essas pessoas através da sua startup bom o nosso site maturi.com.br ele é ele é gratuito para quem quiser se cadastrar lá como 50 a mais colocar o currículo buscar as vagas se candidatar participar da nossa comunidade então a gente tem um grupo no Facebook que é a comunidade maturi que é uma comunidade que tem quase 30 mil pessoas hoje em dia do Brasil inteiro falando sobre o assunto fazendo negócios entre si fazendo networking se inspirando se ajudando fazendo parcerias e essa comunidade ela é aberta para os jovens aliás os jovens são super bem-vindos tem gente ali que estuda o assunto que é curiosa interessada com 20 30 anos está lá também para a gente fazer essa troca intergeracional esses eventos como a Turifest que eu falei também são abertos a pessoas com menos de 50 anos tudo que a gente faz a gente prega o intergeracional e a partir do momento que a pessoa está cadastrada no nosso site vai receber nossas newsletters saber dos nossos eventos cursos as novidades e as nossas redes sociais só buscar no Facebook LinkedIn Maturi e no Instagram arroba sou Maturi a gente também faz uma série de conteúdos tem um blog no nosso site com centenas de artigos sobre isso muito conteúdo gratuito na própria Maturi Academy também tem bastante coisa aberta e a gente faz lives enfim bastante coisa para quem quiser se conectar com a gente com o tema com outras pessoas focado nessa questão mais uma vez parabéns por conectar empresas e pessoas com mais de 50 anos é muito importante isso eu sempre acreditei você sabe que eu morei em 97 98 99 em Miami e lá tem uma rede de supermercados chama-se Publix que é um pão de açúcar de lá e eu vi as pessoas mais velhas trabalhando como do lado do caixa como empacotadores tal muitos eram pessoas mais velhas estavam ativas estavam trabalhando entendeu por que não também vinham pessoas mais velhas ali nos shoppings na frente dos fast food ali indicando para os cardápios para os clientes indicando os sanduíches tal por que não não é orientando os consumidores olha você está com dúvida eu posso te orientar não é você já sabe o que vai comer hoje não é eu achei tão legal essas pessoas que estavam paradas em casa ali né e as empresas tirando essas pessoas de casa dando emprego dando né trabalho e eu achei tão bacana aí são pessoas sérias né são pessoas legais que tem vontade eu achei tão legal isso assim é muito tem uma cultura lá que já né inclui valoriza essas pessoas há bastante tempo a própria Disney é um case que há muito tempo tem eles têm idosos atendendo o público lá falo idosos que são pessoas com mais de 60 anos mesmo logo no início assim dos parques com sorriso no rosto com aquela atenção pessoas que que iam pra Disney já há décadas desde os anos 80 voltavam pro Brasil e falavam nossa fui atendido por idosos lá né naquela época imagina se se nessa época no Brasil se falava disso né agora que a gente tá começando a olhar pra isso e lá a Disney que é pura experiência já entendia né o quanto essas pessoas agregavam então realmente é uma uma lição né que a gente tem que ver esse exemplo porque não é à toa que eles fazem isso lá e aí só pra complementar falando da Maturi né como eu falei pros 50 mais pra quem se interessar como curioso é tudo gratuito os serviços que a gente prece são pras empresas a gente faz divulgação de vaga processo seletivo treinamento consultoria isso tudo né projetos pras empresas e mesmo eventos como Maturi Fest são gratuitos com eventualmente a gente tem parceiros ali apoiando patrocinando quem perdeu o evento desse ano ele tá disponível na rede pra assistir ele tá disponível pra quem quiser comprar o ingresso solidário que é um ingresso que custa 40 ou 60 reais e a gente doa boa parte desse valor pra ONGs que cuidam de idosos aí ele consegue ter acesso a todas as gravações dentro da nossa plataforma Maturi Academy bacana olha eu quero te agradecer muito a sua presença aqui morre muito obrigado pela sua entrevista eu que agradeço o convite foi ótimo o papo ficou super à disposição pra gente voltar a falar sobre isso brigadão eu que agradeço gente obrigado pelo carinho pela audiência pelas mensagens e a gente vai ficando por aqui a gente se vê na terça-feira às sete e meia ao vivo com o Boris Casoy falando sobre o recomeço nunca é tarde para recomeçar o Boris que agora está fazendo jornalista que agora está fazendo veterinária depois de 80 anos por que não por que não recomeçar nós vamos bater um papo com ele sobre isso e outros assuntos sobre jornalismo sobre a diversidade então não perca o Riz um abraço grande um abraço para todos obrigado um abraço até o próximo programa gente tchau 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 tchau